Nós agora vamos falar um pouquinho sobre emoções e músculos, porque nós temos um outro corpo ou campo energético, que é o campo emocional, e a maioria das nossas dores musculares e problemas musculares estão extremamente conectados a essa questão emocional. E eu estou recebendo aqui Carlos Lampert Filho, que é terapeuta e diretor do Espaço Bambuí de Canoas. O Carlos é um terapeuta muito conceituado, trabalha também com medicina chinesa e balanceamento muscular, correto, Carlos? Ele atende aqui em Canoas, também atende no Rio de Janeiro e São Paulo. Fala um pouquinho pra gente, Carlos, essa questão de emoções e músculos, que nível isso acontece mesmo? Na verdade, existe uma interligação no planeta, né? A gente pensa assim, tu ouve as pessoas dizerem, vamos preservar a natureza, mas nós somos a natureza, nós somos um campo energético único, né? A gente faz um diferencial entre nossos planos astral, emocional, físico, químico, mas é uma interconexão só. A minha técnica compreende isso, compreende que nós somos envolvidos num todo. E nesse todo, os órgãos podem interferir no emocional, o emocional pode interferir no químico, o químico pode interferir no nosso sistema glandular, como um todo. Por exemplo, quem de nós já não sentiu uma dor de estômago depois que está comendo muito tenso? Existe uma relação do cérebro. O cérebro nos lê como um todo. Ele lê o nosso fígado como raiva, porque a gente libera enzimas que vão prejudicar o fígado quando a gente está com raiva, quando estão muito despreocupados. Nós contraímos o músculo do estômago em estado de preocupação. Então, existe uma relação muito próxima entre o emocional e o físico. Nesse âmbito, seria ideal a gente até não se alimentar, quando a gente está com alguma tensão, raiva ou muito preocupado, né? Ah, exatamente. Como fazem os animais, na verdade, você já percebeu? É verdade. O teu cachorro, quando ele está tenso, o que ele faz? Ele vai para um canto, ele come um pouco de grama e fica resguardado. É verdade. Aqui a gente faz o contrário, a gente super alimenta o doente. Super alimenta, né? De carinho, de afeto, que são positivos, de preocupação e também de alimentação física, né? Existe essa relação. Essa relação a gente foi perdendo ao todo. A gente foi perdendo essa conexão com o universo, com o próprio sentimento da gente. A gente não para mais para ouvir o próprio corpo. O balançamento muscular, ele fala sobre isso, sobre ouvir o corpo. Onde o corpo colocou essa preocupação? Onde ele colocou essa raiva? Onde ele colocou esse ressentimento? Porque tudo é uma energia, existe e vai para algum lugar. Vai para algum lugar. Quando ele entra no corpo, porque se aloja em algum órgão, é um pouco mais difícil de tirar dele. Porque ele gera doenças, né? Aí todo mundo percebe por quê, mas acorda com o torcicolo. Ninguém apenas acorda com o torcicolo. O correto seria a gente parar e pensar, o que aconteceu ontem? Para eu ter tido esse torcicolo durante a noite. Consciência. É, exatamente. Será que foi só o frio que eu peguei no pescoço? Mas eu já peguei frio no pescoço em outros momentos. Por que que em outros momentos eu não tive torcicolo? Perfeito. Né? Então, essa capacidade de ouvir o sistema vibratório da gente, que a gente está perdendo aos poucos. A gente tem um olhar muito externo atualmente e pouco interno. Essa desconexão, ela vem já de um hábito nosso, digamos assim, de uma existência da era de peixes, né? São mais de dois mil anos onde nós estamos separados do divino, né? Isso agora, com a entrada da era de aquário, já faz algum tempo, alguns anos, porque isso não tem uma data específica, são mudanças que vêm acontecendo na humanidade. Com a entrada da era de aquário, a gente volta a buscar essa conexão. Porque estar separado era conveniente para o sistema dominante. Então, você precisa de um deus, você precisa de um senhor, você precisa de um governo, né? Você está separado do sistema. Com a entrada da era de aquário, a gente vai tendo essa noção de que tudo é a mesma onda. O governo, inclusive, que está lá, fui eu que criei, né? E assim como tudo no meu corpo, como tudo na minha vida, eu faço parte da minha construção. E era isso que eu achei interessante você falar. Porque faz parte do nosso hábito achar que o corpo emocional é separado do físico, por exemplo. Exatamente. E o que o corpo físico nos faz? O que o sistema corpo-mente faz? Ele manda uma doença. Que já dizia o Dr. Bach, criador do sistema de floragem Bach, que a doença, ela não é punitiva. Ela é um sintoma de que algo não está bem em outros planos. Que já está no físico, né? Nesse momento, além de tratar o físico, a gente tem que olhar esses outros complexos de energia que são o corpo todo. Porque nós somos um campo energético, na verdade, né? Quando a gente leva um choque, a gente desintegra, a gente queima. Uma pedra não queima. Por quê? Porque a pedra não tem os mesmos canais de energia que tem o corpo da gente. Que para os chineses são os meridianos, para os indianos são os chakras, são as diversas informações que a gente tem. Uma pedra não sente dor porque não existe um emocional como o nosso. Nós somos muito mais complexos. A gente tem o lado A e o lado B da complexidade. A gente tem o benefício de ter uma vida muito saudável, muito curadora, muito buscadora de soluções para conflitos. Mas também a gente tem o embrutecimento do corpo físico. Eu não entendo porquê que o meu deltóide, ele contrai toda vez que eu fico com o ressentimento de alguém. Mas porque para o cérebro existe uma correlação entre o ressentimento e esse músculo. Tudo em nós é uma correlação, né? Tudo em nós, exatamente. O nosso olho, a pessoa não entende porquê que depois que ela tem um acidente, ela nega, esquece, não consegue relatar o que viu. Porque o cérebro bloqueou uma informação. Mas ela também não entende porquê que depois de um acidente, ela fica com uma dor no joelho que nunca cura. Porque é uma outra informação de acúmulo, né? O que me assusta muito atualmente é essa capacidade que tu disseste, assim, e programas como o teu são muito bem-vindos sempre e muito necessários. E gratidão. Exatamente, de autoconhecimento, não é? Da pessoa perceber que existe uma integralidade em tudo que ela faz. Não é apenas ir a uma festa. Quem vai à festa contigo? Que tipo de festa é? O que que tu vai buscar nessa festa? É o ato sagrado da alimentação. Quem produzir esse alimento? Com quem tu tá te alimentando? E de que forma tu vai sentar pra te alimentar? Isso vai te dar um retorno. Esse retorno pode ser positivo ou negativo. Sempre tem retorno. Exatamente. O grupo físico, que é o que eu priorizo mais nas minhas técnicas de trabalho, ele me diz aonde tá o conflito. Eu consigo entender. Se é a região dos rins, no rim e lombar, a gente tem que olhar um pouco pros medos e inseguranças. Medos e inseguranças. E inseguranças. Se é o pescoço, a gente tem que pensar um pouquinho na nossa preocupação. Porque sempre que a gente tá muito preocupado, a gente tem, na verdade, desde que nasceu, medo de perder a cabeça, né? Sim. E a gente, inclusive estruturalmente, a gente fica numa posição a vida inteira, mesmo no pior acidente, a gente não quebra, a gente não diz nunca pra não morrer. Verdade. Então, a gente tem medo de perder a cabeça em planos emocionais, mentais e físicos. Não é? Se é o ombro, que é a história do atras, tu tá carregando o mundo, tu tá controlando o mundo, tu tá sobrecarregado, tu tá priorizando mais o ter do que o ser. Essas dores aqui, nessa região. Essas dores de tensão, de carregar o mundo. Aqui, as prioridades estão um pouco invertidas. Perfeito. Puxa, vou me cuidar, doutor. Perfeito. A gente tem o peitoral, que a gente sabe que tá muito ligado ao chaco cardíaco, tá ligado ao abraçar, tá ligado ao apegar-se excessivamente. Então, tem muitos estudos, são muitos anos sobre isso. e muito acesso. O teu programa deve ter acessado já outros terapeutas com essas informações. Sim. Mas, se eu pudesse ter uma dica pras pessoas hoje, seria exatamente essa, assim. Olha um pouco pra ti. E compreende que tu não é só o teu nome. Tu é o responsável, tu é o somatório do teu psicológico, do teu emocional, do teu químico, do teu físico, do teu astrológico, da era reinante, no universo, dos lugares onde tu vai, das pessoas com quem tu convives. Até porque escolheu e está nessa época, né? É, exatamente. Escolheu e está nessa época, onde tem bastante informação e possibilidade de uma evolução bem mais acelerada também, né? Aham, perfeito. Isso é maravilhoso. O que é o balanceamento muscular? É uma técnica terapêutica, a pessoa chega lá com dor. É um ramo da quinesiologia aplicada, que é uma técnica americana, que chegou no Brasil na década de 80, e é, o princípio da técnica é fazer com que a energia vital flua dentro do teu organismo. Esse é o princípio. Pra isso, nós, entre aspas, ligamos músculos, é o termo que a gente dá, ou seja, a gente traz um tônus energético pro músculo. O paciente chega no consultório geralmente com queixo de dor, dor de cabeça, enxaqueca, dores do ombro, dores de estômago, questões não tão físicas. Essa altura já tomou muitos remédios, né? Quando ele chega lá, já tomou muitos remédios e não resolveu. Muitos atletas que já passaram por outros trabalhos. Então, o que eu faço? Através de um sistema de feedback. Sim e não, eu coloco o músculo em tônus atual. E permito ao corpo que aquele registro de sofrimento que estava marcado no músculo possa ser trocado por um registro de dor. de alívio. Desculpa, de alívio, não de dor. De alívio. Uma sensação de bem-estar. Tudo é informação, né, Carlos? É. As informações que eu acesso são as que estão no corpo físico, né? Certo. Algumas pessoas acessam os chakras, os meridianos. Basicamente, as que eu acesso são do corpo físico. O resultado é muito rápido com o cura. Essa é a vantagem, porque o sistema energético, ele flui muito rapidamente quando tu acessa, né? A gente tem um sistema de autocura que é muito mais nobre do que a gente imagina. Basta tu dar um pouquinho de chance. Mas a gente não se conhece, meu anjo. A gente não se conhece. Muito menos achar que a cura faz parte da nossa capacidade, né? Autocura, né? Exatamente. É como tu disseste no começo da nossa entrevista, assim, a cura, ela está no governo, ela está na religião, ela está nos sistemas, está no meu time de futebol, ela está no convívio do outro. Ela não está mais dentro da gente, na verdade. É onde a gente deveria estar acessando, dentro do coração, né? É o nosso órgão de informações de curas e soluções. E a gente procura no cérebro, a gente procura nas informações que a gente tem até então. E infelizmente, a gente tem uma sociedade que prioriza o quê? Prioriza o tratamento medicamentoso. Sim. A solução que vem de fora. É, que também é muito boa. É necessário. Boa e necessário. Mas não deveria ser a principal. É. Eu digo para as pessoas, sabe aquilo que a tua avó e a tua avó faziam? Olha que é muito bom. A tua avó te beijia, a tua avó te fazia um chazinho, ele vinha repleto de amor e afeto. Mas eu gostaria muito que você viesse em uma outra oportunidade. Agradeço. Agradeço de coração, sim. E o prazer de estar aqui, de te conhecer pessoalmente. Isso mesmo. E poder conseguir morrer com o teu público, porque eu acho que é um público que se está nos ouvindo nesse momento, eles já acessaram essa cura interna. Eu creio que sim. Eu creio que sim. que eles têm essa tendência. Gratidão. Então é isso. Gratidão e já voltamos. Legenda Adriana Zanotto